Alegria, alegria, boa noite, está no ar o Vale Esportivo aqui na valetvbrasil.com.br facebook.com.br vale tv brasil, obrigado pela audiência, você que está ligado comigo, você que está ligado, não assistindo a gente, acompanhando no Vale Esportivo, obrigado pela audiência. Hoje nós vamos destacar várias notícias, Palmeiras vencem na Libertadores, o Vasco também ganhou no sufoco pelo Campeonato Carioca, Santos perdeu na Libertadores também, estreou mal o Santos, Flamengo e Botafogo vão fazer o clássico no final de semana, Atlético apresenta novo atacante, tem mais outra informação que é o Goiás que joga buscando novamente passar de fase na próxima quarta-feira diante do Curitiba e evidentemente a principal matéria da noite é o Campeonato Amador, 26 equipes vão disputar o Campeonato Amador em dois grupos, dividido em três equipes e o detalhe vai aumentar a prevenção, hein, Renatão está soltando dinheiro, viu, sorriso, soltando dinheiro para o Campeonato Amador, vamos ter também novidades em relação ao mata-mata, não teremos graças a Deus dois jogos, é isso aí meu irmão, Campeonato Amador começa dia 17. Capitão, boa noite, prazer hoje é sexta-feira, né, tranquilo, semana cansativa, mas hoje é sexta-feira. Boa noite, Jota, boa noite especial para todo o pessoal da Vale TV, realmente sexta-feira é dia de quem bebe tomar um, estamos aí na segunda sexta-feira da Semana Santa, é realmente campeonato goiano, já na décima primeira rodada, Goiás mostra o seu favoritismo, mas o único invicto até hoje é o Vila Nova, daqui a pouco eu vou falar as porcentagens do Goiás e do Vila Nova, o clássico Flamengo é favorito em cima do Botafogo, tudo sobre futebol, Brasil e no mundo. O senhor falou que o Flamengo era favorito quando eu vi, eu quase perdeu, o Flamengo não está com essa bola toda não, Capitão. É, mas o Flamengo... Não, eu analiso assim, você formar o time do elenco do Flamengo, jogadores por jogadores, a gente coloca que o Flamengo é melhor, mas é se torna um clássico, quando a bola rolar nas quatro linhas, aí fica igual, mas jogador por jogador, o time do Flamengo é melhor. Perde pra mim só no goleiro, que o Gerson e o Gatito é muito melhor, e no centroavante. O goleiro do Flamengo é um mocinho de alvar, sem o Libertadores, dá pra chegar na bola, a gente colheu a mão, o cara fez igual aos 44. Ele pegou o mal do Muralha. Pegou o mal do Muralha, é a maldição da camisa 1 do Flamengo. É verdade. Vamos trazer a informação, esse é favorito pra Liberta, hein? Estreou fora de casa e deu show de bola, tô falando do Porco, do Palmeiras, na tela, a vitória do Palmeiras, a única dos brasileiros no Libertadores. Logo aos nove minutos, Gutierrez deu uma solada no peito de Bruno Henrique. O árbitro Henrique Cáceres não pensou duas vezes. Cartão vermelho para o lateral esquerdo. E com mais oito minutos, Dudu deu um passe perfeito entre a zaga para Bruno Henrique, que chegou batendo de frente para o goleiro. Palmeiras, 1 a 0. Aí na etapa final, o Verdão soube valorizar o jogador a mais. Borja aproveitou o rebote da zaga e fez de voleio o segundo gol, seu sexto na temporada. Após o gol, o Verdão colocou de vez o Barranquilha no bolso. Guerra abriu para Bruno Henrique, que da entrada da área bateu. Palmeiras, 3 a 0. Tiago Santos ainda conseguiu perder um gol, sem goleiro. Marcos Rocha ainda vacilou no fim e derrubou Alves. O árbitro viu o pênalti. E não é que o Alves foi mal na cobrança. Mal não, péssimo. Final, Júnior Barranquilha 0, Palmeiras 3. Nós atuamos bem, o Palmeiras atuou bem, boa parte do jogo. Mas atuou bem, principalmente a partir da expulsão. Pela pressão do time local, como eu disse, os primeiros minutos foram difíceis para a gente. Mas depois da exclusão e do reposicionamento da nossa equipe, nós tomamos conta do jogo e fizemos o placar de 3 a 0. Vencer fora, iniciando a Libertadores, é sempre muito importante. Treino bastante esse tipo de jogada, de finalização fora da área. E fiquei muito feliz, principalmente pela vitória da equipe, pelo primeiro jogo, isso é muito importante. E também pelos dois gols, fiquei bem contente. Capitão Jota, rapaz, 3 a 0, ganhou com soberania, né? Olha, o time do Palmeiras mostrou muita vontade, muita triangulação. O Palmeiras chegava com 3, 4 jogadores no ataque. Mostrou muita personalidade e mostrou porque tem um dos melhores times do Brasil. Venceu e convenceu. Foi uma vitória espetacular. O time do Palmeiras foi muito forte. Às vezes, quando era o contra-ataque do adversário, o Palmeiras defendia com 2 a 0 e 4. Saía muito rápido no contra-ataque. Valeu a vitória do Palmeiras. Aqui no programa Vale Esportivo. Capitão, põe na tela bonitinho, é tão bonito hoje, um de azul, o outro é uma cor forte. Daqui a pouco tem notícia do futebol amador. O futebol amador vai movimentar, começa em 2017. O Palmeiras vai ser o favorito realmente para a Libertadores, sim, porque tem elenco, tem time para isso, né? Principalmente o elenco. É verdade. Tem um elenco muito forte, jogadores de nome. Tem um meio de campo, Felipe Melo, Lucas Lima, Moisés. Tem um meio de campo muito complexo. Talvez seja o meio de campo melhor do Brasil. E tem uma defesa muito sólida. Joga muito compacto o meio de campo e ataque. Contra, mostrou isso. A compactação do time do Palmeiras são muito juntos os jogadores, principalmente quando está atacando. Enquanto volta, fecha duas linhas e quatro. Hoje, que eu vi ontem, é o time mais bem treinado do Brasil. Mostrou muita competência, mesmo ter perdido para o Corinthians. Mas mostrou muita competência na Libertadores ontem. Às vezes um derrota faz bem, né? É, vai perder o clássico, mas clássico não tem favorito. Depois de falar assim, ó, o Neymar machucou. Você quer apostar que o Neymar vai voltar voando, ele vai descansar um mês e meio tranquilo com a família, com a namorada. A mídia vai tirar um foco do povo dele, porque estava demais. Neymar fazia algo, ó, o Neymar errado. O Neymar fazia isso, o Neymar é sério. O Casagrande chamou o cara de monstro, né? E tal, isso. Agora ele vai ficar quietinho, descansando. Escreve, vai fazer igual o Ronald na Copa de 2002, viu? Escreve o que eu falo do senhor. É verdade, Jato. E outra coisa, vem com fome. É isso que eu estou falando. Vem com fome, vai se concentrar na Copa, vem com fome, vai fazer uma bela Copa. E a gente sabemos que o jogador do Brasil hoje, o cara, é o Neymar. Não tem onde pensar, não. É metido, é mascaradinho, é o jeito dele. É o jeito cara. É o jeito cara. Eu também, quem não me conhece, me acha meio marrento, meio assim, tupetudão. O senhor também, pô. Eu acho que o senhor meio que é putudão. É, mas que eu acho. Putudão porque era naval lá, da Marinha e tal. Esse cara é empolgado demais, né? Porque era da Marinha, que é o quê? E eu converso com o senhor, vê que você é um cara, gente boa. Jato, falar em Marinha, eu tenho um grupo, a de Sumos. A de Sumos significa que aqui estamos, na Marinha, no Fuzileiros Navais. Eu tenho um grupo, foi em Fortaleza, Natal, Pernambuco. A gente sempre se reúne, sempre se conversa no WhatsApp. Aproveitar que está todo mundo vendo. Dar um abraço para esse grupo aí, para toda a galera, o Moisés, o Filipe. Quem que é o presidente do grupo? Comandante Menezes. O comandante Menezes? O comandante Menezes é o que entrou há pouco tempo no grupo, mas é meu amigo de infância. Quem manda no grupo? Não, lá quem manda... Que tira e põe. Não, lá não tem isso, não. Lá é amizade mesmo, é a capacidade fora de cérebro. Lá não tem patente, não. Não, e outra, Jota, vão se encontrar mais de 100 pessoas. São amigos demais. Dia 15, 16, 17, lá em Natal. Todo mundo tem gente do Rio, de Recife, Pernambuco. Todo mundo vai se encontrar em Natal, nesse dia, fazer uma festa. Provavelmente, eu estarei lá. Tá certo. Deus quiser, com saúde. Vamos trazer notícias do Vasco da Gama. O Vasco, ontem, custou vencer no Campeonato Carioca. Agora, os 50 minutos, o mais importante, são os três pontos. Na tela. Em São Januário, Macaé foi quem saiu na frente com o Charles. Andrés, de cabeça, empatou. Riascos, enfim, voltou a marcar. Sempre com sua comemoração tradicional e enlouquecida. Final Vasco 2, Macaé 1. Beleza. Aqui no programa, Vale Esportivo, na valetvbrasil.com.br e no facebook.com.br. Barra Vale TV Brasil. E aí, capitão? Vasco que roda ontem, hein? Eu assisti os melhores momentos. Ontem, o torcedor do Vasco vaiou o time. Jota vaiou. E vaiou correto. O torcedor paga o ingresso. O jogo, muitos passos errados. Muitas jogadas feias. O Vasco estava perdendo o primeiro tempo. Depois virou aos 50 minutos do segundo tempo. Virou o jogo. Mas não foi bem. O Vasco foi vaiado pelo seu próprio torcedor. Tem que melhorar muito. Principalmente, esse time que está no Libertadores. Vai ser a dia 13. É, tem que melhorar muito. Vamos agora trazer informação da Liberta de novo. Voltando, Brasil, conexão a Peru, hein? Rapaz, na altitude, quase 4 mil de altitude, o Santos levou uma traulitada e perdeu na estreia na Libertadores. O Real Garcilasso precisou de 8 minutos para surpreender o Santos. Num vacilo completo da defesa, Vidalis fez para os peruanos. A primeira chance do Santos saiu depois desse lançamento de Vecchio. Sacha ajeitou para Gabigol e a zaga afastou em cima da linha. Depois dessa chance do Santos, só deu Garcilasso. E Vanderlei mostrou mais uma vez o seu poderio no gol. O time de Jair Ventura simplesmente assistia os peruanos empilharem chances de gol. Na etapa final, nada mudou. Vanderlei fez milagre logo no primeiro minuto. Até que o camisa 10, Ramua, mandou uma pancada de fora da área e ampliou para o Garcilasso. Final. Real Garcilasso 2, Santos 0. O passado é imutável, nós não vamos nos abalar pela derrota de hoje. Já passou, é pensar no clássico agora e depois fazer o nosso dever de casa jogando com a força da nossa torcida. Está a informação do Santos que perdeu lá na altitude em Capitão. É difícil jogar tudo lá em Peru. É verdade. É verdade, perdeu e jogou mal o Santos. O Santos, eu vi alguns momentos do jogo, o Santos não foi aquele Santos marcador, aquele Santos do Jair Ventura marcador, chegando em cima com vontade, contra-atacando. Foi muito mal, o Santos mereceu perder. E tem que melhorar muito esse time, se nem não se classifica. É verdade. Após o intervalo comercial, o papo é Flamengo, clássico lá no Rio de Janeiro. Tem um atlete que apresenta um jogador, atlete goiano. Tem informação do Goiás, que se prepara novamente para a batalha contra o Coletiba. E o futebol amador com a reunião que a gente esteve lá para trazer a cobertura. Seja bem-vindo ao Cicobi CooperCred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, 4 terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi CooperCred. Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Laje. Trabalho e dinamismo no coração do país. Energiza Materiais Elétricos. Avenida Brasil, esquina com a 31 em Goianésia. Fone 3353 4430. VENA... VENA... Legenda Adriana Zanotto Com mais de 20 anos de história, a Farmácia Naturalis é referência em manipulação e homeopatia. Contamos com profissionais altamente preparados e os melhores produtos e serviços para sempre oferecer o melhor a você. Aliando tecnologia e inovação com conhecimento e experiência, desenvolvemos a fórmula secreta para cuidar e valorizar o que você tem de mais importante, sua saúde. Estamos na Avenida Goiás 330, Setor Central. Fale conosco pelo 3353 3066. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida. Clinefro. A maior clínica do norte goiano especializada em doenças renais. Possui com uma grande estrutura e equipe preparada para atender bem todos os seus pacientes. Seu quadro clínico é regido pelo renomado médico-nefrologista Dr. Robson da Silva Tavares, que atende a mais de 17 anos Goianésia e região com muito carinho, responsabilidade e dedicação. Clinefro. Nosso maior compromisso é com o seu bem-estar. Sabe aquele pão de queijo bem quentinho com gostinho de infância que te faz relembrar a casa da vovó? É assim que você se sente quando come as delícias do gostinho mineiro. Há mais de 15 anos no mercado, prezamos por tradição e qualidade. Pão de queijo, biscoitos, salgados para a festa e muito mais. No café da manhã, lanche da tarde ou a qualquer hora, sempre colocamos um sabor especial nas suas refeições. Gostinho mineiro. Encomende hoje os seus. 62-9-8501-0205 ou 62-9-8445-8286. Beleza? Aqui no Vale Esportivo, Vale TV, aquele abraço para você. Daqui a pouco você que está ligado aí, um abraço para o pessoal do grupo dos boleiros, abraço para os dirigentes de futebol que estão aí no grupo do futebol amador. Daqui a pouco tem notícias do futebol amador de Goianésia. 26 equipes vão disputar o campeonato amador de Goianésia, uma série só. Vamos trazer agora a informação do Flamengo e do Botafogo, o clássico lá no Rio de Janeiro, onde os dois times precisam de vitória. O Botafogo precisa da vitória para ser campeão do segundo turno e o Flamengo precisa da vitória para reabilitar na Libertadores América. Uma reedição da semifinal da Taça Guanabara. Só que dessa vez, os times, mais do que nunca, têm prioridades diferentes. Para o Flamengo, focado na Libertadores e já garantido na semifinal do Carioca, esse jogo não é o mais importante da semana, mesmo que seja um clássico. Depois do empate na Libertadores contra o River Plate, os reservas do Flamengo fizeram um jogo treino contra o Resende na quinta-feira. Boa notícia foi a volta de Ederson, recuperado de um câncer no testículo. O meia marcou dois gols e está pronto para estrear na Taça Rio. Já no Botafogo, o momento é de reconstrução, sob comando do técnico Alberto Valentim. Portanto, conquistar um título como o Campeonato Carioca virou prioridade depois da eliminação precoce na Copa do Brasil. Acho que a gente vem numa crescente nesses dois jogos. Teve muitos aspectos positivos. Claro que um clássico é um jogo muito mais nervoso, mais difícil, pela qualidade também do nosso adversário. Mas a gente está num momento de uma crescente, está evoluindo. Desde a chegada do Alberto, a gente cresceu, a gente teve mais posse de bola, a gente teve mais finalizações. É um time diferente daquele primeiro jogo. Acho que a confiança está bem maior. Então a gente espera poder levar isso e colocar em prática. Beleza, no programa, uma palha esportiva. Quem ganha amanhã? Amanhã ou final ou domingo o jogo, capitão? Domingo. Domingo. O seu Botafogo que vem aí buscando rebelitar no Carioca ou o Flamengo que está aí já campeão da Taça Guanabara? Olha, o Botafogo foi castigado na Copa do Brasil. Saiu por uma paracidência. Perdeu por 1x0 o gol do Nonato. E tem que melhorar muito. Treinador novo, Valentim. Treinador novo está arrumando uma postura de como o Botafogo joga. O João Paulo ali no meio de campo melhorou muito esse time do Botafogo. Tem o Gatito de Fernando que vai jogar aqui. O Jefferson está machucado. Mas... O Gatito de Fernando não era para ser titular, não. Fez um grande campeonato. Pegador de pênalti. O maior pegador de pênalti junto com o Marcelo Rongel. Mas a história diz outra coisa. O Jefferson tem história. O jogador que já jogou mais de um time do Botafogo. 400 e poucos jogos. Tem história. Bom goleiro. Mas o Gatito de Fernando mostra muita qualidade também. Dois goleiros bons. Mas o time do Flamengo também tem um time máximo. Jogadores caros. Um elenco forte. Fora das quatro linhas, o Flamengo é o favorito. Agora, quando a bola rolar, é pau a pau. Tá certo. Vamos trazer agora a notícia do Atlético de Goiás. O Atlético apresenta novo atacante lá no Antônio Ascioli. Mais um apresentado no Atlético. Atacante João Anderson, 22 anos, que estava no Internacional. Chego com o objetivo de fazer uma boa Série B. E o principal objetivo do meu e do Atlético é garantir esse acesso, né? Que é o lugar que o Atlético deve estar na Série A. Então, chego muito focado, com muita vontade de trabalhar e poder fazer o melhor. E logo, logo, mais um será apresentado. Esse aí, ó. Rômulo, também 22 anos. É volante e jogou com Cláudio Tencate no Londrina. Retomando a apresentação desta quinta-feira, João Anderson já será relacionado para o jogo de sábado contra o Rio Verde. É, já fica à disposição. Vai depender da comissão técnica agora. Então, é continuar trabalhando e buscar o espaço. Aliás, o jogo contra o Rio Verde é decisivo. O Atlético tem que vencer, se pensa em classificação. Jonathan não joga, está machucado. O zagueiro Lucas Rocha treinou na lateral direita. Pelo jeito, Valderrama, que já jogou nesta posição, perdeu essa briga. E a concorrência só está aumentando. Agora, no quesito cabeleira. Ah, o meu é mais estiloso, né? O Valderrama ficou um pouquinho para trás. João Anderson. João Anderson, jogador que jogou no Inter, veio para reforçar? Reforço? É um jogador, Jota, que tem 22 anos, mas já rodou aí o Inter, cruzeiro. Vamos ver se realmente faz gol, porque atacante vive de gol. Se não fizer gol, torcedor inflama, malha, chega ao ponto, pede tirar o jogador. Mas vamos ver, é um garoto novo, pode ser que deliga. O Atlético está precisando daquele cara que põe a bola para dentro. Vamos trazer informação agora do Goiás Esporte Clube. O Verdão, que ganhou do Coritiba o primeiro jogo 1x0, com o jaraguense Jefferson fazendo o gol da vitória. Na tela, o Verde, que busca essa vaga na Copa do Brasil. Dá pra fazer esse gol. Fui feliz em tirar o zagueiro e consegui fazer o gol para a equipe do Goiás. E o time também, né? Criou muitas oportunidades. Sim, a equipe do Goiás conseguiu criar muitas oportunidades. Mas a gente tem que saber aproveitar, porque a equipe do Coritiba é uma equipe muito qualificada. E, graças a Deus, pude ter feito o gol e ter ajudado a equipe do Goiás. O Goiás está de parabéns, porque conseguiu impor o jogo, propor o jogo e fez principalmente um bom primeiro tempo. O segundo tempo talvez teria que ter segurado um pouco mais, ficado com a bola. Mas serve também como aprendizado para melhorar para a próxima partida. Não fomos eficientes, saímos derrotados hoje. Mas tem jogo da volta agora, vamos preparar aí. A gente sabe que é complicado, o Goiás vem na sequência boa. Mas vamos jogar em casa, com o apoio do nosso torcedor. A gente tentar propor mais o jogo, ser mais eficientes para conseguir essa classificação. Capitão Jota. Olha aí os três jogadores que foram destaque. O Capitão Bloch, Eduardo Bloch. O goleiro Wilson pegou demais, não era dois, três, quatro. E o menino que fez o gol de Jaraguá, a oportunidade. Fiquei sabendo que é um menino humilde, família humilde. E ele está começando a pegar confiança no Goiás, na lateral esquerda. Até que foi um golaço. Realmente, o treinador Helio dos Anjos está dando o maior apoio ao Jefferson. É um ala que apoia bastante. Vai embora mesmo. Ele apoia fazendo gol, o garoto novo. Tem futuro lá da terra do Dins. Tem futuro. Então vamos ver se ele joga aí mais algumas partidas, seja titular. Agora, o time do Goiás, que na temporada tem 76% de aproveitamento no ano. Tem mais do que o Vila Nova, que tem 54%. Só que o Vila Nova tem 13 partidas e está invicto. Só que empatou 8. Empatou demais. Empatou 8. Já o Goiás, o Helio dos Anjos tem um time na mão. Tem dois times, está com um elenco que joga um na Copa do Brasil e joga outro no Campeonato Goiano. Chega muito forte nesse Campeonato Goiano. E é um forte candidato. Já está classificado para a quarta de final. É um forte candidato ao título. É verdade. Agora vamos trazer a notícia mais esperada para o pessoal de Goianésia, que gosta do futebol amador. Ontem, realizada a reunião, presença de vários dirigentes do futebol amador. Presença também da secretária de esporte, Juventude Blaseira, da Prefeitura de Goianésia, Estela Rodrigues, do Fabrício Lopes e do Fernando Eudes. Além também do garoto Guilherme, que também faz parte da secretaria de esporte. A turma toda, o time todo da secretaria estava lá para realizar a reunião. Reunião que aconteceu ontem à noite no Paço Municipal de Goianésia. E as informações chegam agora aqui no programa Vale Esportivo. Reunião proveitosa. Realizada ontem à noite a reunião que definiu a fórmula de disputa do Campeonato Amador de Goianésia 2018. Serão 26 equipes divididas em dois grupos de 13. O campeonato terá como premiação um valor acima de R$ 20 mil para os vencedores. O Campeonato Amador, ano passado, graças a Deus, foi um sucesso. Nós contamos com todos os times, todos foram bacanas conforme o regulamento, conforme o que foi proposto. E esse ano nós estamos vindo tentando trazer mais novidades, mas vamos continuar com a mesma estrutura do campeonato. Então nós vamos continuar com a Copa Arou do Carrilho e vamos continuar terminando o Amador. As inscrições serão realizadas até dia 14, no último minuto, às 17 horas, aqui na secretaria, com toda a documentação necessária. E nós vamos dar início ao pontapé inicial no dia 17, para a gente tentar terminar até o aniversário da cidade. Mas a estrutura do campeonato, em si, vai manter a mesma do ano passado. Foi um laboratório que deu super certo o ano passado, né? E que não há necessidade de a gente mudar agora. Mantendo praticamente a mesma estrutura, ou seja, podemos ter as mesmas 22, ou até mesmo a possibilidade de mais equipes, né? Será analisada essa situação. E também sobre a premiação, queria que você falasse sobre esses dois pontos. Bom, a premiação, nós estamos buscando uma maneira de melhorar a premiação para o futebol amador, já que é uma paixão da nossa cidade, né? É uma paixão de tudo. E, assim, a estrutura, o tempo do nosso campeonato, a gente vai ter esse ano Copa do Mundo, vai ter eleições, vai ter muita coisa que vai dar uma alteradazinha. Então a gente vai ter que correr contra o tempo. Nas finais e quartas de finais é que agora vai ser mata. Vai ser só, não vai ser vai e volta, não. Então, essa vai ser uma das mudanças que vai ter, mas para melhorar, né? E nós vamos buscar outras, como hoje mesmo foi proposto por alguns jogadores, a questão da punição, da gente montar uma equipe, né? A gente montar uma turma para estar, uma comissão para estar julgando isso aí. Então, nós vamos ter mais uma reunião com todos os presidentes de time, representantes, e aí nós vamos estar só buscando melhorar o que já foi proposto ano passado. Capitão Jota, o senhor acompanhou atentamente a reportagem, acompanhou também atentamente a reunião. O que é que o senhor pode falar desse campeonato, que batendo o recorde em relação ao ano passado, passado foram 22 equipes, esse ano 26 equipes. É, realmente, 26 equipes, ninguém esperava isso, até a Secretaria de Esporte esperava na faixa de 20, 21 times. 26 equipes, são muitas equipes amadores, mas, Jota, a cidade cresceu, a cidade cresceu, chegou muita gente de fora, já com título aqui de eleitor da cidade, só pode ter título de eleitor da cidade, mas, realmente, uma reunião muito interessante. Agora, gostei também que vai repetir da mesma forma do campeonato do ano que vem. Os 12 finais faz a, os 12 últimos faz a segunda divisão da Copa Aroto Carrilho, e os 12 primeiros, os 14, faz a primeira divisão. Isso é importantíssimo, porque os bons ficam, e os que estão mais ou menos, descem para a Copa Aroto Carrilho, que é a segunda divisão. Tem muito time bom, Capitão? Tem, temos aí, tem nem que estar fazendo time aí, oferecendo milhões. Ah, é? Agora, eu queria acrescentar ontem, Jota, e não tive, assim, o jeito de falar, o modelo de falar. Aproveitar o momento aqui para falar, a Secretaria de Esportes, podia até escutar isso que eu estou falando, que é interessante. Já vi em outros lugares, o Campeonato Brasileiro tem, a gente premiar o time mais organizado, o time que chega primeiro, aquele time que não tem penalização. É play. É play, não tem, não tem, aquele, muita expulsão. Eu acho também, lá nos campeonatos que a gente participa, lá em Rialma, em Robertaba, eu acho interessante também, incentivar o técnico, o melhor técnico, seria importante. O time mais organizado, a premiação fair play, aquele que tem menos cartão, menos expulsão, que tem menos organização, no geral, concorda? No geral, concordo plenamente, o melhor técnico. O melhor técnico fair play, entendeu? O melhor juiz. É, porque já tem o artilheiro, o goleiro menos vazado, todos que estão entre as quatro linhas ali. O melhor torcedor. O melhor torcedor. Você sabe que tem aquele torcedor com buzinha, eu estou com a raiva de um torcedor sem criar. Rapaz, eu teco futebol já tem muito tempo, dirigente de futebol, ele me acha, eu até acostumei com ele, nem brinco com ele, antigamente eu ficava nervoso com ele, rapaz. Oi, Jota! Eu esqueci o nome dele, rapaz. Muda o time. Mas até é burro. Vou lembrar o nome dele, rapaz. Não é frangão, não? É o frangão, é esse mesmo. É esse mesmo. É, mas ele fala com todo mundo. O cara é enjoado na verdade. Eu acostumei com ele. É, mas ele... Quando ele não vai, eu falo, mas cadê o frango? Mas ele tem a voz muito alta. Oi, Jota! Onde ele fala, mas é torcedor assim mesmo. O bom do futebol é o torcedor. Inflama, depois de estar na resenha. É importante isso. Agora a reunião foi muito boa, Jota. Reunião aproveitosa, muito boa reunião. Então vamos agora preencher a ficha dos jogadores para começar o campeonato. É, o importante é começar bem, no meio bem e terminar com chave de ouro o campeonato. É muito bom. Eu sou um apaixonado no futebol. Eu sou apaixonado no futebol amador. Gosto do Goianema. Eu também tenho um carinho muito. O senhor vai ao senhor, o senhor gosta do Goianema, mas você também tem um carinho que é a molecada do senhor. Lá está incrível, né? É, é verdade. A gente, quem adora futebol, a gente sabe que futebol está na veia, está no sangue. Agora veja bem, Jota. Foi anunciado pela Secretaria de Esportes ontem que a ficha de inscrição está dia 14 às 17 horas. Os times aí que estão nos ouvindo, aí o futebol amador, beleza, tudo legal. Então, até dia 14, às 17 horas. Que é o seu time. Tem que ter 20 jogadores. O Júnior e o Guardiola estão em cima do seu jogador lá também? Rapaz, já foi pegar meus jogadores, já ofereceram chuteira, dinheiro, tudo. Não, Juninho, deixa o meu time lá. Deixa o meu time lá. Ofereceu frango, macarrão. Frango, macarrão. É custoso. Lá em Juscelã já tem muito frango. Tem muito frango. Lá ele é o homem custoso, rapaz do céu. Mas é gente boa. É, porque ele trabalha com nós aqui. É, gente boa, é. E, Juninho, é custoso. Eu vi um WhatsApp dele, ele tentando pegar o jogador nosso, que, meu Deus do céu, o homem é custoso. É 24 horas no WhatsApp. Vem, rapaz. Deixa o Jotinha, rapaz. Agora ele disse que ele estava fazendo no time. Ele ficou trichinho, né? Quando ele viu que os times todos fortes iam participar, né? Porque ele saiu fazendo seleção aí, fazendo amistoso, né? Olha, Jota, eu digo assim. Gente boa, eu gosto dele. Eu digo assim que tem pessoas aqui, muita gente boa aqui, apaixonada pelo futebol. Você vê à noite, quando tem jogos no campeonato amador, aquilo ali enche. O pessoal vai tomar um caldozinho, tomar uma cervejinha. Enche e aí o torcedor gosta do futebol amador. Claro que todo mundo gosta do time profissional. Mas quando tem amador, nego, vai mesmo. Fala, vamos justificar também aqui, senão o pessoal vai ficar bravo. Outro também que a gente, final, gente boa, sabe quem? Cearazinho. Gosta de futebol. Eu dei o uniforme, o primeiro uniforme do time dele, sabia que fui eu que fiz a doação para ele? E ele gosta. Ele gosta de futebol. É meu fã também. De esportista. Outro, Thompson, sensacional. Sensacional. Se eu fosse prefeito, o Thompson seria meu secretário de esporte pela organização que ele tem hoje, entendeu? O time dele é avançado. O time dele é avançado. O time foi organizado e o ano passado ele foi o assessor de comunicação da Secretaria de Esporte. Ele que fazia, junto com o Deno, mas eu na coordenação geral, os levantamentos, tudo em classificação, atiria, tudo, entendeu? Ele é um cara sensacional. Um abraço para o Thompson, abraço para o Ezio da Borracharia Brasil. Sempre também uma pessoa baluacha do futebol, um dos decanos aí, junto com o Agustin, do futebol amador de Goianésia. Quem mais se eu queria mandar um abraço para o pessoal aí do futebol amador? Jorge, se a gente fizer uma análise, a gente coloca do Verdão até o último que foi o último colocado, só tem gente boa, pessoal que gosta de esporte, é dedicado ao esporte amador aqui de Goianésia, só tem gente boa. O Bi, o Gelol, o Thiago, o Thiago do Gelo, aí vem o outro time, o Zebrinha, tem você, tem o pessoal lá do Zebrinha, tudo gente boa. Lá, lá comigo lá na Planar, que tem eu, agora o Zinho está me ajudando lá, de vez em quando vai lá, me ajuda também. E a garotada também que me ajuda, do, já falei, do goleiro ao ponto esquerdo. Todo mundo é massagista, jogador, todo mundo ajuda, todo mundo ali. Então aproveitar também, como você falou agora, o Elcio, o Borrachia lá, gente finista, a Botafoguense. Então aproveitar para mandar um abraço para todo esse pessoal. Um abraço para o Dênis. Dênis, lá do Resenha. Hospital Campeonato Médio Norte, onde está com dinheiro, hein? Está com dinheiro, mas tem patrocinador forte. Tem um patrocinador forte? É, vem aí forte. É, vem com o time forte. Vem com o time forte. Manda um abraço também para o outro, mas não vai. Alô, Spanco, Zulu. Ah, muito bem. Agora eu quero registrar aqui no programa Vale Esportivo, o passamento, o falecimento de um grande amigo meu, meu vizinho por muitos anos, o Israel da Costa, o Raelzão, um zagueiro vigoroso, não tinha bola perdida e o Rael tinha uma virtude. Se você fosse amigo dele, ele te defendia 24 horas, seja no campo ou fora de campo, viu? Ele faleceu hoje, né? Ele é irmão do Xixico, da padaria, não sei se você conhece, o Xixico da padaria, o João Tola, é irmão também do Daniel e do Palom das Biscicletas. Família, são 13 irmãos. Então, está em luto, né? Dona Rosária, a mãe dele, o seu Pedro, o pai. Então, a gente morou... Quando eu mudei para Goiás, tinha poucos vizinhos ali na 32, tinha, ainda era chão batido, o doutor Hélio depois asfaltou lá, 84, aí o doutor Hélio, o Rubens Otônico fez o asfalto naquela região ali. Aí ele, a gente reuniu lá, capitão, a televisão nossa era preta e branca e na região era poucos, tinha colorida. E ele tinha a televisão colorida, a dona Rosária, o seu Pedro e a turma, todo o Xixico, o Daniel morava do lado lá, e a reunia lá, Vascaíno, Tricolor, das Laranjeiras, e Flamenguista, a maioria, os três na região nossa ali, só tinha esses três times. E quando ia jogar a final do Campeonato Carioca, a gente assistia ele lá. Então, a gente registra, então, e deixa os nossos sentimentos na família dos costas, do Israel, da costa do Raiozão, ó, meu parceiraço, entendeu? Um abraço à família, que Deus conforta elas, né? Que Deus conforta a família, tudo vai dar certo. Tá certo. Então, a gente volta segunda-feira. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Um abraço, capitão. Um abraço até segunda-feira, um bom final de semana, sem bebida. Seja bem-vindo ao Cicobi Coppercred. São 35 anos oferecendo o melhor para o goianesiense. Aqui você conta com uma estrutura pronta para te receber, quatro terminais de autoatendimento e profissionais capacitados, sempre dispostos a tirar todas as suas dúvidas. Prezando sempre por transparência, profissionalismo, oferecemos conforto e agilidade aos nossos cooperados. Mais que um modelo de negócio, o cooperativismo é um modo de vida, é uma escolha. Faça-nos uma visita e conheça todos os benefícios de ser um cooperado Cicobi Coppercred. Condomínio... Clinefro, a maior clínica do norte goiano especializada em doenças renais. Possui com uma grande estrutura e equipe preparada para atender bem todos os seus pacientes. Seu quadro clínico é regido pelo renomado médico-nefrologista Dr. Robson da Silva Tavares, que atende a mais de 17 anos Goianésia e região com muito carinho, responsabilidade e dedicação. Clinefro, nosso maior compromisso é com o seu bem-estar. Sabe aquele pão de queijo bem quentinho com gostinho de infância que te faz relembrar a casa da vovó? É assim que você se sente quando come as delícias do gostinho mineiro. Há mais de 15 anos no mercado, prezamos por tradição e qualidade. Pão de queijo, biscoitos, salgados para a festa e muito mais. No café da manhã, lanche da tarde ou a qualquer hora, sempre colocamos um sabor especial nas suas refeições. Gostinho mineiro, encomende hoje os seus. 62-98501-0205 ou 62-98445-8286. A nossa história começou com pessoas que sonhavam gerar renda e desenvolvimento para a Goianésia. Com trabalho e inovação, crescemos e levamos o nome da cidade para o Brasil e o mundo. Hoje, somos referência em produção sustentável. Produzimos açúcar de qualidade, combustível limpo e energia renovável. São duas unidades de produção que geram empregos e renda para o município. Valorizamos as pessoas e contribuímos com o desenvolvimento da comunidade. Temos orgulho de pertencer a essa terra e trabalhamos para tornar o mundo um lugar melhor. Jales Machado. Energia para a vida.